Olá, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou a 23ª edição do Índice de Expectativas das Famílias. O estudo traz informações sobre o grau de otimismo dos brasileiros em relação à situação socioeconômica do país. Veja como foi a divulgação dos dados. Mas uma das questões que eu gostaria de destacar é a manutenção ainda de um elevado índice de otimismo de expectativa das famílias. E também outro resultado interessante é a continuidade de um relativo baixo endividamento das famílias, o que são duas questões importantes para a gente pensar na construção de expectativas para o próprio país. Então, podemos começar. Em primeiro lugar, como as pessoas que acompanham já sabem, as expectativas das famílias, o caso da metodologia, envolve várias questões. As principais, a situação da economia nacional, a condição financeira passada e futura das famílias, as decisões de consumo, o endividamento e condições de quitação de dívidas e contas atrasadas, e o mercado de trabalho. Então, o índice envolve perguntas relativas a estas questões e os resultados são interessantes e podem servir para tomadas de decisões internas ao país. Então, o índice é uma pesquisa realizada em 3.810 domicílios, abrangendo todas as unidades da federação. E utiliza-se, claro, o método de amostragem probabilística, de modo a garantir uma margem de erro de 5% a um nível de significância de 95% para o Brasil e para as grandes, das cinco grandes macro-regiões. Ainda no que se refere à metodologia, levantam-se, como eu já coloquei para vocês, várias questões e a gente verifica a proporção de famílias que marcaram uma resposta otimista em várias questões. Relativo a um bom momento para adquirir bens de consumo duráveis, a situação financeira das famílias sempre comparada a um ano atrás, a situação financeira da família daqui a um ano, ou seja, a gente faz uma análise para trás e uma análise para frente. A situação econômica do Brasil daqui a um ano e a situação econômica do Brasil daqui a cinco anos. Condições sobre a quitação das contas atrasadas no próximo mês, percepção do responsável pelo domicílio sobre estabilidade na ocupação, percepção dos outros ocupados na família sobre estabilidade na ocupação e, por fim, percepção do responsável do domicílio sobre melhoria profissional nos próximos seis meses. Então, isso nos dá uma observação sobre como as famílias estão se vendo, tanto no passado recente, quanto como elas estão se projetando para o futuro e também como elas estão vendo no próprio país daqui a um ano e daqui a cinco anos. Isso, é claro, tem implicações importantes na economia, porque a confiança das famílias é um elemento importante na construção de expectativas do país. Se as expectativas estão otimistas, as famílias vão tender a ter opção de gastos mais favoráveis. Se elas estão com menores condições de endividamento, isso é um fator positivo para a gente analisar a própria dinâmica econômica do país. Se elas estão com expectativas no futuro, daqui a um ano e daqui a cinco anos, isso indica como a maior parte da população, as famílias, no caso, estão vendo a situação do país vis-à-vis a dinâmica mundial. É claro que há diferenças de interpretações, principalmente quando a gente trabalha com estratos de renda e estratos de escolaridade. No entanto, um dos elementos interessantes é que, ainda que haja diferença entre esses estratos, a situação de otimismo relativo permanece nos diferentes estratos. E é esse elemento que a gente quer construir nessa análise. Bom, então, o índice de expectativa das famílias, ele é um pouco o resumo de todas essas perguntas, e ele mostra um pouco essa dinâmica ao longo do tempo. Então, um dos elementos interessantes da gente ver recentemente é que, tomando-se como um todo, o índice de expectativa das famílias, ele se torna mais otimista aqui de maio para junho de 2012. A gente viu que, ao longo do ano de 2011, os patamares de expectativas positivas estão mais baixos. A grande questão é de que índices entre 60 e 80 pontos indicam otimismo. Índices de 80 a 100 pontos indicam um grande otimismo. Ora, hoje nós estamos com um índice de 68,5, que indicam um otimismo contra a situação das próprias famílias e com relação ao país. E a gente verificou que, ao longo de 2011, os índices tiveram patamares mais baixos e que 2012 já apresenta um nível de patamar de melhora de confiança, um salto de melhora de confiança. E, especialmente, agora, no mês de junho, houve uma melhora. No caso, se a gente separar por regiões, a gente vai ver que o índice está melhor na região centro-oeste. A gente vai verificar que, no caso da região centro-oeste, a gente passa de uma situação de otimismo para uma situação, na verdade, de grande otimismo nesse último período. No entanto, nas outras regiões, nós permanecemos na situação de otimismo. Não há esse salto nas outras regiões. Ainda assim, um elemento que a gente gostaria de destacar é de uma expectativa um pouco mais baixa na região norte. E a gente vai ver que esse tipo de sentimento, ele também se expressa em outras perguntas. E a gente, aí também, no finalzinho, a gente faz, vou fazer um pouquinho, um survey aí do que a gente poderia considerar sobre essas respostas da região norte. Mas, ainda assim, a gente viu que, no período imediatamente anterior, tinha havido uma queda da expectativa e tinha caído para uma situação de... tinha caído para 59,5, quase caindo de patamar, indicando uma moderação no otimismo das famílias, na expectativa das famílias. No entanto, agora, nesse último período, houve uma melhora de novo. Então, em geral, todos permanecem no nível de otimismo, à exceção da região centro-oeste, que já pulou para um grande otimismo, o que é um resultado interessante. É importante a gente subdividir as perguntas para a gente entender um pouco melhor a dinâmica. Então, no caso da pergunta de como as famílias veem a situação econômica do país, nos próximos 12 meses, mais uma vez, a região centro-oeste acha que, nos próximos 12 meses, nós teremos bons momentos. 88,8% acha isso, e, enquanto isso, a região sul é aquela que apresenta uma expectativa não tão boa nessa mesma pergunta. Nós vemos que, no caso da região centro-oeste, o resultado é 88,8%, enquanto que, na região sul, o resultado é 49,5%. Então, aqui, realmente, há diferenças importantes de percepção. E isso aí, como eu já falei no final, vou fazer uma pequena consideração sobre isso. Então, paralelamente, por outro lado, nós vemos a região norte, nordeste e sudeste, basicamente, com a mesma percepção. Ou seja, o ponto fora da curva aqui, nessa pergunta, está sendo a região sul, e a gente acha que tem a ver com a especificidade da dinâmica econômica da região sul, o perfil das indústrias sulistas, que vai acabar gerando esse tipo de expectativa, coisa que o comentário é um pouco mais à frente. Se a gente verifica a segunda escolaridade, nós vamos ver que as expectativas mais otimistas estão no nível superior incompleto e no médio completo. E o pessoal de superior completo tem uma expectativa um pouco mais baixa. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver que, se a gente pega do pessoal que tem fundamental completo até superior completo, as expectativas para os próximos 12 meses, se apresentam expectativas positivas. Quem é que tem expectativas um pouco piores? Quem está nos níveis de escolaridade mais baixos. Então, isso aí também vai ter a ver com a dinâmica de aumento de salário mínimo, etc., que define um pouco também o perfil dessas famílias aqui. Se nós pegamos a situação econômica do país, considerando as faixas de renda, vai se confirmar isso que eu coloquei. Quem recebe até um salário mínimo são aqueles que estão com expectativas não tão boas para os próximos 12 meses. E, se a gente vê o gráfico imediatamente anterior, que a gente pegou, são as pessoas com mais baixa escolaridade, que estão com as expectativas mais negativas e têm a ver com a própria dinâmica do salário mínimo e de aumento do salário mínimo. Os demais, nós vimos que até 5 a 10 salários mínimos há expectativas de melhora, o que indica, nós vamos ver posteriormente também, indica uma expectativa de estabilidade de emprego, o que é uma questão interessante da gente verificar também. Quer dizer, todas as perguntas, na verdade, estão interligadas. A situação econômica do país, nos próximos 12 meses, se a gente verifica não só um ponto no momento, porque aqueles gráficos anteriores, a gente viu as respostas para esse momento. Nesse aqui, a gente vê a evolução da situação econômica do país para os próximos 12 meses, segundo as famílias. A gente vai ver que grande parte acha que o país está nos seus melhores momentos, vai viver seus melhores momentos nos próximos 12 meses. A expectativa caiu um pouco, mas ainda permanece em patamares bastante altos. À medida que cresce essa aqui, alguns já começam a achar que talvez os próximos 12 meses sejam de momentos mais difíceis. Isso aqui está começando a crescer, mas ainda a diferença entre os dois é expressiva, ou seja, domina ainda a situação de expectativas favoráveis. quanto, no caso dos domicílios que esperam por melhores momentos do Brasil nos próximos 12 meses, quer dizer, nós temos, na verdade, a faixa de quatro, desculpe, de cinco a dez salários mínimos, aquela que permanece mais estavelmente otimista, que é o rosa claro lá. Então, esse é o pessoal que permanece mais estavelmente otimista, esse é o pessoal que permanece achando que vai manter seus empregos, e esse é o pessoal que, na verdade, está ascendendo socialmente ao longo do tempo. Então, a gente vê essa expectativa crescendo ao longo do ano todo, especialmente um crescimento interessante vis-à-vis ao ano de 2011. Paralelamente, nós vemos que o extrato com mais de dez salários mínimos, que também vinha apresentando uma trajetória de crescimento a partir de 2011, em 2012, ao longo de 2011, e em 2012 está apresentando uma expectativa negativa. Isso aqui tem a ver com o quê? Esse pessoal é o pessoal que tem mais acesso à informação e é o pessoal de maior escolaridade que está analisando o que está acontecendo no mundo e está começando a ter expectativas de que talvez o país venha a sofrer impactos do problema europeu, do problema da questão do não autocrescimento dos Estados Unidos e da menor dinâmica de crescimento da China. Então, é como se essas famílias que têm mais informação e que estão verificando, têm mais acesso a esses dados, estejam começando a reverter as suas expectativas. Enquanto que os outros permanecem numa expectativa positiva, só recentemente, quem está de quatro a cinco salários mínimos está caindo um pouco. Então, eu diria que esse gráfico aqui, eles nos resumem um pouco ao grande movimento de expectativas. O pessoal mais qualificado começando a temer vis-à-vis do que está acontecendo no mundo, os outros que estavam num movimento de ascensão de renda e de emprego estável, ainda continuando com essas mesmas expectativas, não reverteram ainda, e o pessoal de um salário mínimo, um pouco com uma expectativa também mais negativa, mas aí tendo mais a ver com a própria dinâmica do salário mínimo do que de uma compreensão do que está acontecendo mundialmente. Então, no caso dos domicílios que esperam os piores momentos, é o espelho do que a gente estava verificando anteriormente. A situação econômica do país, nos próximos cinco meses, por regiões, desculpe, cinco anos, por regiões, mais uma vez, a região centro-oeste permanece como aquela que tem a melhor expectativa, e aqui nós vamos destocar duas regiões que são aquelas que vão ter expectativas relativamente piores, a região norte e a região sul. Então, aqui eu quero destacar que, para várias perguntas, a região norte e a região sul vão apresentar patamores um pouco inferiores. Aqui, já destacando, já coloquei anteriormente, mas é importante a gente já começar a analisar um pouco isso, no caso da região norte, tem a ver com as especificidades da própria região, como a região se vê, vocês vão ver que, no caso da manutenção do emprego, a região se vê como uma região que mantém o emprego, mas não visualiza uma grande ascensão para os próximos anos. Isso tem a ver com a especificidade da região, acho que a região norte brasileira é uma que precisa de um estudo muito específico, a começar pelo fato de que ela se diferencia das demais, tanto por sua dinâmica econômica, quanto por seus espaços, e quanto por suas dificuldades de acesso e vários outros elementos. Quer dizer, cada município na região norte tem o tamanho quase de um estado. Então, isso é claro que tem especificidades, e nós temos que estudar muito a região norte e a sua própria potencial, levando por questões vinculadas, inclusive, à questão de sustentabilidade. Portanto, a região norte tem a ver com características específicas. No caso da região sul, um elemento interessante da gente verificar, que é uma região que tem bastante industrializada, com agricultura, grande agricultura familiar, mais uma agricultura familiar mais integrada. E essa região, no caso das indústrias, com muita indústria tradicional. E essa indústria tradicional vem sofrendo impactos importantes nos últimos anos. E, do ano passado para cá, a gente vê uma desaceleração importante. E isso já, desde o ano passado, a gente começou a verificar movimentos importantes sobre emprego regional. Inclusive, na carta de conjuntura da nossa área de macroeconomia aqui no IPEA, a gente já tinha detectado isso. Como também nós lançamos, no ano passado, uma discussão sobre emprego no Brasil. E, nesse momento ali, a gente já destacava essa questão na região sul, que está se confirmando aqui no índice de expectativa das famílias, já aparecendo essa questão do emprego, da preocupação, e com a questão de uma visualização não tão positiva para os próximos cinco anos. Então, esses dois elementos, a especificidade da região norte e da região sul para várias perguntas. Situação financeira da família para o próximo ano. Então, aqui é interessante a gente verificar a pergunta anterior. Desculpe, será que eu pulei? Ah, desculpe, é que eu pulei. Exatamente, o último que eu falei se referia à situação financeira, desculpe, à situação econômica do país, que era o que eu estava comentando. Outra coisa é a situação financeira da família. Esse é interessante. A situação financeira da família, comparada ao ano anterior, a gente já vê exatamente, no caso da região sul, um resultado um pouco inferior comparado aos demais. Então, tendo a ver com essa dinâmica da região sul, muito ligada a indústrias familiares e a própria questão da agricultura familiar mais integrada. Enquanto isso, a região centro-oeste, mais uma vez, continuando com as expectativas mais favoráveis. você verifica que, no caso da região norte, a situação financeira das famílias, comparada ao ano anterior, não é ruim, que tem a ver com aquela questão da especificidade, que eles acham que tem emprego, eles acham que não vão avançar muito. Mas, comparado ao ano anterior, eles verificam uma situação bastante otimista. No caso, para o próximo ano, por outro lado, o otimismo melhora, em geral, inclusive na região sul. Segundo a escolaridade, a gente vai verificar que aqueles que têm expectativas mais favoráveis são os que têm superior incompleto e o médio completo. isso aqui tem a ver com a questão dos perfis de emprego criados. No entanto, quem é que tem uma expectativa menos boa, mas, ainda assim, muito boa? São os sem escolaridade, que têm a ver com a dinâmica do salário mínimo. Daí vocês verem a importância do salário mínimo na construção da cidadania e da possibilidade do acesso a bens e da visão da própria família quanto um cidadão, digamos, consumidor. Esse é um elemento importante. Segundo faixas de renda, também vimos, exatamente, é o espelho da baixa escolaridade com o salário mínimo, que são os que apresentam a situação menos favorável com a cerca da visualização da família para o próximo ano. Ainda assim, muito favorável. Se pegamos a situação... É interessante a gente ver a dinâmica, desde junho do ano passado até junho de 2012, portanto, a gente pegando um ano aqui. Então, nós vimos que, ao longo de 2011, há uma piora e, a partir do final do ano, melhora a percepção e permanece uma boa percepção no que se refere à situação financeira da família para o próximo ano. Vocês podem verificar que é, em contexto, a expectativa favorável no que se refere à situação financeira da família para o próximo ano. No caso da situação atual para adquirir bens de consumo duráveis, nós vemos que, no caso das regiões centro-oeste, nordeste e sudeste, considera-se que ainda é um bom momento para adquirir bens de consumo duráveis. Então, portanto, televisores, linha branca, a ideia é que essas famílias continuariam comprando neste momento, porque acham que ainda é um momento de compra. Já aquela velha história, já coloquei, sul e norte são os dois que começam a apresentar reversão nessa expectativa, como eu falei, por motivos diferentes, no caso da região sul, pela queda do dinamismo da indústria mais tradicional. Então, são as duas regiões que começam a reverter essa expectativa. Se a gente vai ver, para o Brasil como um todo, a situação para adquirir bens de consumo duráveis, ela está relativamente constante ao longo de 2012. Janeiro deu uma melhorada, mas agora não está havendo queda. Permanece. Só que com o que a gente viu, se a gente vê por macro região, há uma mudança interregional. Então, acho que é interessante a gente destacar como conclusão, verificar mudanças, diferenças de dinâmica entre a região norte e a região sul. No que se refere ao grau de endividamento das famílias, também se a gente pega por macro região, o que nós vamos ver aqui? Mas a região norte é a que apresenta uma situação de endividamento relativamente pior. Pegamos aí, vamos pegar, se a gente vê o rosinha, não tem dívidas desse tipo, 26% e, na região sul, 58%. Mais uma vez, as duas são as que apresentam... Não, desculpe, aqui é no norte e o nordeste são os que apresentam pior situação. Isso tem a ver, claro, com a questão também da própria situação das famílias nessas regiões mais específicas, que são regiões de maior pobreza. É claro que você pega regiões de maior pobreza, os graus de endividamento tendem a ser maior e, portanto, quem não tem dívidas é um grupo menor. Então, qual é a situação da região norte e nordeste? A situação da região norte e nordeste é que grande parte da população está mais ou menos endividada. E está... Quem está no grupo pouco endividado e sem dívidas é um grupo menor. Já a dinâmica das outras regiões é nós temos um grande grupo sem endividamento, tanto na região centro-oeste, 88,8%, na região sul-sudeste, 59,9% e na região sul, 58,4%. Então, no caso de endividamento, nós vemos que as piores situações são nordeste e norte, que são as regiões onde está a população mais pobre, que ganha menores salários médios e, portanto, para ter condições de consumo, ela vai para o endividamento. Então, esse é um dos resultados importantes, que é um resultado que tem a ver com a própria perfil da região. E aqui, nós vemos o grau de endividamento relativo por extrato de renda. Se a gente vê por extrato de renda, esse que é uma coisa interessante, a gente não vê tanta diferença. a gente vai ver que, tanto em um salário mínimo, um a dois, dois a quatro, quatro a cinco, cinco a dez, mais de dez salários mínimos, nós temos importante parte sem dívidas. No entanto, nós vamos ver aqui que, no caso de um a dois salários mínimos e de dois a quatro salários mínimos, nós temos um grupo de mais ou menos endividado maior. Ou seja, a faixa de um a dois salários mínimos e dois a quatro salários mínimos é que vai ter muita gente dizendo que está mais ou menos endividado e, provavelmente, essa faixa está bastante concentrada também nas regiões norte e nordeste. Como a gente fazendo o espelho com o gráfico anterior. Se a gente vê por grau de escolaridade, nós vemos também, em termos de grau de escolaridade, quem está no nível médio incompleto e no superior incompleto são aqueles que têm relativamente piores situações e estão em situação de alto nível de mais ou menos endividado. Bom, o grau de endividamento das famílias, se a gente vê no tempo relativo ao rendimento familiar mensal, a gente verifica que também não tem uma dinâmica radicalmente diferente. Nós saímos de 50,5% em junho de 2011 para 53% agora em junho de 2012. Então, há uma melhora da situação dos que estão sem dívidas ao longo do ano de 2011. Então, se a gente vê dinamicamente, ao invés de haver piora, há um movimento de melhora. Isso explica a expectativa favorável das famílias se vendo relativamente ao ano passado e se olhando para o futuro. No que se refere dessas famílias, algumas indicaram que têm dificuldade de pagamento de suas dívidas. Das que estão endividadas, há a pergunta de que você tem dificuldade de pagamento. Eu tenho uma pergunta que é, das endividadas, você tem tranquilidade para o pagamento? E a outra pergunta é, você tem dificuldade de pagamento? Então, pegando só aquelas que afirmaram ter dificuldade de pagamento, existem as sub-perguntas. E algumas dizem, sim, totalmente, é o verde de baixo, sim, em parte, é o rosa, e o vermelho é o que não tem condições de pagar, que é o que está no meio. Então, não é aqui, atenção, não é 33% das famílias, é 33% dos que disseram que têm dificuldade de pagamento. Então, para não confundir o gráfico. Então, aqui nós vamos ver que há uma melhora nessa situação. O pessoal que falou que não tem condições de pagamento, diminuiu. E os que estão dizendo que, em parte, podem pagar, aumentaram. Ou seja, as condições de endividamento. Relativa de pagamento para aqueles que têm dívidas e que têm maior dificuldade de pagamento, melhoraram. Então, isso é que está impactando no fato de que não há uma percepção negativa quanto à sua situação de endividamento, nem há uma percepção negativa quanto à sua capacidade de compra de bens de consumo duráveis, e não há uma percepção negativa quanto à sua situação no país, e não há uma percepção negativa do que vai acontecer com o país. E isso aqui cola completamente com a situação do mercado de trabalho, se a gente pega a situação de segurança na ocupação do responsável pelo domicílio. Ora, nós vamos pegar que há uma grande segurança na ocupação, tanto em todas as regiões, menos na região nordeste. Isso aqui, vocês vão ver esse gráfico aqui e um outro gráfico, nós vamos ver que a região nordeste está apresentando uma queda na segurança de ocupação, que é uma das coisas que nós vamos ter que estudar bastante e verificar o que está acontecendo ali para os nossos próximos índices. Bater isso aqui com o que está acontecendo no mercado de trabalho, bater isso aqui com o que está acontecendo nos empregos, nos vários setores, e analisar o que está acontecendo na região nordeste para a gente ter recebido essa resposta aqui. Nas demais regiões, a situação de segurança na ocupação permanece alta, inclusive na região norte, que é aquela coisa que eu tinha falado. As famílias têm segurança de sua ocupação, apenas não se vêem com grande expansão e melhora da ocupação. Então, na ocupação que têm, permanecem se sentindo confortáveis. Na região sul, também há uma permanência da situação de conforto na ocupação dos responsáveis pelo domicílio. Na ocupação das demais pessoas que estão nos domicílios, também a dinâmica é semelhante. E aqui nós vimos que a situação de segurança, no caso da região nordeste, já também apresenta uma piora de expectativas aqui, principalmente para aqueles que não são os chefes de domicílio. Ora, quem são aqueles que não são os chefes de domicílio? Aqueles que, de repente, têm ocupações, às vezes, não formais, são aqueles que têm ocupações com menos capacitação. Grande parte com não formalidade também. Então, aqui tem a ver com essa dinâmica, que acho bastante interessante a gente verificar esses resultados. Expectativa de melhoria profissional para o responsável dos domicílios. É a pergunta central que a gente já destacou aqui várias vezes. Na região norte, não há expectativa de melhoria profissional. A gente está considerando isso uma das respostas fundamentais para algumas das respostas não tão otimistas da região norte e que têm a ver com a própria especificidade da região e das ocupações da região. Interessante observar que, na região sul, que apresenta alguns resultados não tão bons, no caso da expectativa de melhoria profissional, eles dizem que, sim, há expectativa de melhoria profissional. E, na região nordeste, não há expectativa de melhoria de situação profissional. Ou seja, as pessoas consideram que, em geral, elas consideram que estão empregadas, que vão manter o seu emprego, a não ser a região nordeste que comece a apresentar uma preocupação com relação a isso. Mas, nas outras regiões, há expectativa de manutenção do emprego, mas, na grande maioria delas, de não ascensão. Ou seja, a gente ascendeu, agora achamos que estamos mais ou menos num patamar que deveríamos estar e não vamos continuar ascendendo. Essa é uma percepção interessante e importante para indicar pesquisas, tanto em termos de mercado de trabalho, quanto em termos de dinamismo e perfis profissionais. Expectativa de melhoria profissional para o responsável pelo domicílio, segundo escolaridade. Vocês verifiquem que, sem escolaridade e fundamental incompleto e fundamental completo, são aqueles que acham que não terão muita ascensão. A ascensão, a expectativa positiva de ascensão está ligada ao grau de escolaridade. Ou seja, aqueles que têm grau de escolaridade baixa acham que ascenderam profissionalmente, mas agora parou. Ou seja, a ascensão profissional vai estar ligada à questão da escolaridade, tanto é que vocês veem que todos os que apresentam escolaridade mais alta apresentam expectativas positivas de melhora de profissional para o futuro. Esse aqui, segundo faixas de renda, bate com o que a gente falou. Quem tem salários mais baixos são aqueles que têm menos escolaridade, são aqueles que acham que não terão ascensão profissional. E isso bate em parte importante com a região Nordeste, por exemplo, que a gente viu que não tem tanta expectativa de ascensão profissional. Então, acho que o que a gente pode verificar em termos gerais, no caso das expectativas da família, é que as expectativas continuam otimistas, a expectativa de bens de consumo continua otimista, a questão de endividamento também não melhorou, ao contrário, deu uma melhora, desculpe, não piorou, ao contrário, deu uma melhora na capacidade de pagamento, pelo menos como as famílias veem a si próprias em sua capacidade de pagamento. O que a gente verificou é uma deterioração relativa, mas ainda não forte, de expectativas quanto ao futuro das famílias que têm maior grau de escolaridade e que têm maior acesso a informações quanto ao que está acontecendo no mundo. Em geral, a percepção de uma piora do cenário internacional e de impacto sobre o país ainda não chegou nas famílias de rendas mais baixas e a expectativa um pouco menor no caso de que quem tem até um salário mínimo tem a ver com a dinâmica do salário mínimo. Portanto, em níveis gerais, a expectativa continua boa, continua, baixa a visão da percepção da questão do endividuamento, endividuamento baixo e melhora na situação relativa da percepção quanto à capacidade de pagamento das dívidas. Não há queda de expectativas quanto à compra de bens de consumo duráveis, apenas temos que destacar uma necessidade de maior estudo quanto ao que está acontecendo na região nordeste, quanto às expectativas de futuro, de ascensão profissional e de futuro profissional das pessoas que estão na região nordeste. Portanto, dois elementos, região norte e nordeste, apresentando uma diferença com relação às demais. No caso, a região nordeste, desculpe, norte, com especificidade, tendo a ver a própria dinâmica do perfil do mercado de trabalho da região norte. No caso da região sul, pelo fato de ser dominada por indústrias tradicionais e agricultura familiar e, no caso da indústria tradicional, vem perdendo emprego e, portanto, a expectativa das famílias é influenciada por isso. Em geral, não há uma queda de otimismo, mas esse tipo de índice nos permite verificar alguns alertas. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas que foram enviadas pela internet. Depois, se vocês quiserem fazer pergunta antes de gravar, peçam o microfone, se identifiquem e façam suas perguntas para a Vanessa. Vanessa, eu vou também pedir para o André me ajudar aqui em algumas respostas que ele tem aqui alguns dados mais detalhados para ajudar também. Tudo bem. A Beatriz Ferreira, do Estadão, ela faz duas perguntas. A primeira é, em que grau o otimismo das famílias apresentado neste EF se traduz em consumo? E a segunda é, esse otimismo de 60,2% das famílias que acreditam que agora é um bom momento para adquirir bens duráveis, se isso pode significar que o segundo semestre será melhor para o varejo? Olha, a expectativa das famílias em geral, se a gente for pegar todos os quadros, é de uma melhora ao longo do ano de 2012. A exceção do pessoal de maior nível de renda que a gente verificou que há uma queda de expectativas. Mas, no geral, há uma boa expectativa para as outras faixas de renda que se sentem seguras em seus empregos e se sentem com o potencial de crescer no futuro. E um dos elementos fundamentais é que não há, porque isso aqui é pergunta para as famílias. Então, se elas têm um sentimento de... se elas apresentam resposta de que estão muito endividadas, grande parte diz que não, não estão muito endividadas e que têm espaço e que ainda é o momento de poderem consumir, porque se elas acham que elas não estão muito endividadas, acham que não têm, elas respondem de que não estão muito endividadas e acham que estão seguras em seu emprego, elas consideram que ainda têm condições de consumir. Um elemento importante da gente entender, no caso brasileiro, é que você trabalha com faixas de rendas e com famílias que não têm grande parte de bens de consumo. É diferente de você pegar um país avançado que já tem esses bens de consumo duráveis dentro de casa. Nós temos ainda uma faixa grande da população brasileira que não têm esses bens de consumo em casa. Não se trata, às vezes, de trocar bens de consumo antigos. Se trata de que algumas dessas famílias ascenderam profissionalmente e estão, às vezes, comprando pela primeira vez um bem de consumo e, portanto, ainda têm um espaço de consumo. Esse é um elemento importante para entender a especificidade da economia brasileira. Vou acrescentar que essas famílias, presidenta, elas responderam positivamente à política no final do ano passado de redução do IPI. A gente mostra aqui nos dados, inclusive, é bem interessante esse dado. O momento para adquirir bens duráveis, você pega de novembro para dezembro. De dezembro para janeiro, que é exatamente quando foi o anúncio das políticas de IPI, o índice passou de 57,4% das famílias, deu um salto para 64,4% que achavam que era um bom momento e esse patamar positivo se mantém estável até agora. Isso significa que, mais respondendo também um pouco à pergunta da jornalista, de que, sim, as famílias, elas estão predispostas a responder positivamente o estímulo da política econômica com relação ao consumo de bens duráveis. Ou seja, o segundo semestre, se depender das famílias, claro, olhando do lado das famílias, o segundo semestre promete uma resposta positiva nas vendas do varejo nesse setor, porque as expectativas de compra de bens de consumo duráveis permaneceram otimistas, mesmo após, vamos dizer, que já amadureceu a política de redução de IPI, ela foi mantida, e as expectativas se mantiveram também positivamente altas. Só complementando um pouco essa discussão. Então, é importante destacar que isso está ligado a duas coisas, a expectativa de manutenção do emprego e a questão do perfil do endividamento. Muitas famílias sem altos graus de endividamento e mantendo emprego. não é um endividamento solto e não é um endividamento sem emprego. Isso é importante a gente destacar. Bom, as demais perguntas foram respondidas. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Não tem... Ah, tá. Bom dia. Bom dia. É Ricardo Carandina, da Voz do Brasil e TVNBR. Presidenta, a gente observa considerando os números por região, que os índices da região centro-oeste foram bem superiores aos do resto do país. O que é que poderia explicar esse maior otimismo da região centro-oeste em relação ao resto do país? Eu diria duas questões importantes. A região centro-oeste é uma região que tem mudado bastante o seu dinamismo nos últimos anos. Vocês sabem que a região centro-oeste é uma região de agribusiness importante. e tem mudado o seu dinamismo. É interessante a gente verificar se a gente toma... Por exemplo, se a gente... Dando um exemplo, se a gente pega o passado, quais eram as regiões que precisavam de incentivos especiais para o desenvolvimento? Era uma região norte, nordeste e centro-oeste. Tanto é que nós temos os fundos constitucionais voltados para o desenvolvimento dessas regiões. Ora, nos últimos anos, graças ao movimento de agribusiness, nós tivemos uma mudança da dinâmica da região centro-oeste, aumentando os níveis de emprego e aumentando a sua situação de PIB vis-à-vis ao resto do país. Então, ainda há essa questão do dinamismo da região no centro-oeste, que tem a ver com o perfil do crescimento nos últimos anos do país, que teve, em parte, relacionado à questão das exportações de commodities. Eu digo em parte porque é verdade que o crescimento do país foi puxado, em parte, importante, pelo movimento de exportação das commodities e pelos bons preços das commodities em nível internacional, pela melhora dos termos de troca do preço das commodities internacional, e isso impacta fortemente na região centro-oeste, que tem um novo dinamismo. E isso aparece, então, nessas respostas. Por outro lado, na região centro-oeste, nós também temos, ainda que, claro, com peso menor, o próprio Distrito Federal, que tem uma dinâmica bastante diferenciada, que a renda média do Distrito Federal e a garantia de emprego do Distrito Federal é bastante superior. Então, levantando esses dois aspectos, eu diria que tem a ver com essas duas questões. Paralelamente, você vê que a região sul, que é mais industrial, voltada à indústria tradicional, apresenta diferenças de opiniões, ainda que apresente um otimismo também. Você assistiu a reapresentação da entrevista sobre o índice de expectativas das famílias do IPEA. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada publicou um estudo que aponta o grau de otimismo das famílias brasileiras em relação à economia do país. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música